Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, porque é muito importante, sério Vocês vão fazendo aí o quanto isso é importante pra divulgação no vídeo do canal, galera Se vocês querem que a série continue, meu, deixa o seu like, porque assim você recebe a notificação e tudo mais, meu Por favor, me ajuda nessa fase difícil do YouTube, galera, sério Eu tô pedindo do fundo do meu coração e, meu, se inscrevam lá no YouTube Gaming, que vai ser o primeiro link na descrição Porque assim você recebe a notificação aqui dos vídeos, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com um vídeo que tá muito legal e muito divertido também E, meu, a série de Boruto talvez acabe daqui um tempinho, tipo assim, daqui uns dois episódios Mas se vocês arrebentarem esse vídeo com o botão de gostei, eu posso continuar ela E aí, vocês querem ou não querem? Então comenta aí embaixo se vocês querem E o que pode acontecer de novo na série de Boruto, pode ser? Então eu conto com vocês, meus amores Então, quais são as suas últimas palavras, Momoshiki? Infelizmente eu não posso deixar você vivo, porque eu tenho que voltar à minha vida normal A minha realidade normal, Momoshiki Eu não vou deixar Você acabou de usar o seu último chakra que restava, né? Momoshiki, não adianta você lutar contra mim Não adianta O seu soco não tá forte Você não tem chakra mais suficiente Você tá sobre o meu tenro Você não tem tanto chakra Eu destruí eu mesmo com isso Eu não estou nem aí Momoshiki, só aceite, por favor Eu tenho que fazer isso pra me voltar à minha realidade Talvez essa realidade que nem exista mais depois que eu fizer isso Então, quero que você saiba Que eu não tô fazendo isso por vingança Pelo que você fez comigo na minha realidade Nem nada Eu tô fazendo isso mais uma questão de sobrevivência mesmo Então Adeus, Momoshiki É mais isso pra mim Do que pra você Adeus! Adeus! Eu derrotei ele? Eu derrotei ele? Será que Será que Eu vou voltar ao normal agora? Será que eu vou voltar à vida normal agora? Pera Será? 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 Eu Eu tô sentindo Eu tô voltando ao meu mundo de verdade Eu não acredito nisso Boruto Tio Sasuke Eu pensei direito É, mas Você não precisa pensar Eu tô voltando já pro meu mundo de verdade Tio Sasuke Muito obrigado Por toda a ajuda Finalmente você me fez Entender o que é amizade Obrigado De nada Tio Sasuke Eu vou falar de você pro outro Pro tio Sasuke, tá bom? Pode ficar tranquilo Ok Muito obrigado Eu até mostrei as coisas novas que eu aprendi pra você Mas É um adeus Tchau Tchau Tio Sasuke Foi um prazer Eu tô Eu tô Na vila Pera Isso daqui É É a dimensão verdadeira Será? Ou será que eu tô em mais uma dimensão paralela? Ai meu Deus do céu E agora E agora E agora E agora Tio Sasuke E se ele não for o tio Sasuke verdadeiro? Pera Eu vou fazer uma coisa Senhor Boruto Tio Sasuke Pra que me colocar assim? Só pra mim ter certeza que você realmente é o tio Sasuke Quem é você? Quem é você? Não Quem é você? Você não é o Boruto Eu tenho certeza disso Quem tá no Ten Roll é você Você que tem que responder as minhas perguntas aqui Tá ouvindo? Eu sou o Sasuke Uchiha Quem é você que tá possuindo o corpo do Boruto? Eu sou o Boruto Zumaki Ah é Contra outra Ai meu Deus do céu Vamos ver então se você realmente é o tio Sasuke Qual é o meu apanismo que eu mais odeio em toda a minha vida? Bolt? Bolt não Bolt, Bolt, Bolt pronto Tá Qual é o nome dos meus filhos? Saruto Itachi E também a Naomi E o filho que eu adotei? Ai Madarama É você mesmo tio Sasuke? Só Despertar É você mesmo? Você tava duvidando de mim? É porque Ai meu Deus do céu Eu acho que eu tô ficando meio louco Peraí Mas você Você é o Você Por acaso É o Tem certeza que você é o Boruto? Ai eu sou Eu sou Eu sou Ai calma Tem certeza Tem certeza Tem certeza Tenho Calma 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 Sou eu Ok Eu não sei como Eu tô meio que Vivo Vivo Tipo Do que aconteceu Até eu ir pra uma outra Dimensão Digamos assim Dimensão? Que dimensão é essa? Bom Digamos que eu fui parar num lugar Que eu tive que enfrentar meio que os problemas da minha vida Sabe? Em um curtíssimo período de tempo Senão eu ia ficar preso lá pra sempre E... Significa que você enfrentou a tua escola? Hã? Você enfrentou a escola? Por que a escola? Hã? Problemas da sua vida? Não Eu enfrentei o Kawaku Eu enfrentei o Momoshiki Até enfrentei você lá Eu? É Tinha um de você lá Bem estranho Eu era estranho? É Você era meio que obcecado por poder Tá Me explica direito Então você passou pela sua vida Mas você já sabia sobre as coisas? É Tipo assim Eu sempre travo um passo à frente deles Porque eu já vivi Digamos um pouco dessa experiência Sabe? E aí foi um pouco mais fácil De derrotar eles e tudo mais Porque eles não estavam Nas suas melhores fases Eu já tava conseguindo E eu te ajudei? É Ajudou Hum Então eu fui Eu fui amigo seu também lá Foi Foi E você Era um cara meio estranho Naquela dimensão Digamos assim Mas como assim estranho? Bom Você era bem obcecado por poder Eu tava até meio Achando que tinha alguma coisa A ver com essa Essa dimensão aqui Sabe? Aconteceu alguma coisa aqui? Digamos Tem algumas coisas aqui Mas também Porque Pelo fato de eu Naquela época Antes de começar A ser muito seu amigo Eu ainda era um pouquinho Obcecado Entendeu? Entendi Talvez você tenha conhecido eu Sem mudar Entende? Entende isso? A única coisa que eu lembro Dessa última dimensão Foi meio que O Momoshiki roubando A minha jube Sabe? E agora Eu meio que não preciso mais dela Parece que Quem falou comigo Digamos assim Quem fez esse joguinho comigo Foi meio que O deus da morte Sabe? Hum O deus da morte Um Shinigami É Um Shinigami Eu acho que ele me deu Uma segunda chance De viver Sem essa jube E tudo mais É Eu tô 100% Mas Eu não acredito Que passou Todo esse tempo E vocês Não tiraram As coisas Do meu casamento Daqui ainda Ah A gente tirou Isso aqui é coisa do Saruto Como assim coisa do Saruto? O Saruto queria se casar Que nem você O Saruto é uma criança Quê? O Saruto é uma criança Lógico que não Não vem com essas ideias não Ele é adulto já Ah Adulto Eu vou trabalhar Vai Ai ai Como é bom Trabalhar Tu não é o Hokage mais? Claro que eu sou Eu sou o Hokage nessa vila Pode falar pra todo mundo Que o Hokage Boruto Voltou Tá bom? Eu Eu sou Eu era Hokage E agora o Saruto é Hokage Saruto Hokage É É Saruto Hokage Sim Ah Então eu vou trabalhar Vai Saruto Hokage Olho universal Que tipo de poder é esse? Você tá sentindo? O que você tá fazendo? Vou ver se você acredita um pouco Vou te fazer olhar as coisas Não Para Olhe Para Para Momochique Tá Parou Despertar Que poder é esse? Que poder é esse? Esse é o poder daquele olho universal Lembra? Daquele colecionador de olhos Que a gente enfrentou há muito tempo atrás? Mas ele não tinha esse poder Ele não tinha nenhum terço desse poder É É Porque aconteceu muitas coisas Agora você acredita que tudo mudou? Pera Você tá querendo dizer então que Eu fiquei quanto tempo Digamos que Ausente? Ah Ah Deixa eu ver Um, dois, três Alguns anos Anos? É Por que pra mim foram diga o Dias? É Porque basicamente Você deve ter Ficado preso na sua mente E Na sua mente deve ter passado Mais devagar as coisas Eu me lembro Eu me recuperei um tempinho Uma época Sim Sim Até pensei que você Tinha ficado meio possuído Já que você não lembra Isso tá vindo na minha cabeça agora Lembra? Meu Deus Quanta coisa Quanta coisa mudou Cadê o meu filho? Eu quero falar com ele agora Ele tá meio Ocupado agora Ocupado com o que? Meio que a gente brigou Umas coisas Ele criou umas coisas Ele acabou Deixando o Izuni furioso Mas Fica aqui por enquanto, tá? Você Brigou com o meu filho E quando eu estava Ausente Tio Pode que eu briguei com ele Eu briguei com o seu filho Porque eu tava fazendo papel de pai Era pra você cuidar dele Ah, eu não posso Agora tem que deixar ele fazer todas as coisas Eu fiz o Saruto Virar uma pessoa Que é gente grande Tá Eu vou ir conversar com ele Nesse momento Vai lá então, Boruto E você vai comigo Eu? Não, eu não vou falar com o Saruto Agora não E eu vou ir também Vamos logo Que agora Boruto O Uzumaki voltou pra essa vila Ai meu Deus do céu Que que mudou Será nessa vila Hein? Hum Que que mudou Hein? Quem que mudou O tio Sasuke? Ai meu Deus do céu Ai Eu quero falar só uma coisa pra você Senhor Boruto O que? Se você ver o seu Pai andando por aí Meio novo Não se acha estranho, tá? O meu pai novo? É Como assim o meu pai novo? É Bom Ele tá Ele usou mesmo as células Que eu entendi Então quer dizer que o Naruto tá Calma Calma Você deu Eu tô protegido As mesmas células Que você usou Pro meu Pai Ai Ai Calma Calma Ai vovô Que mais tem de novidade Que eu ainda não sei Ah Bom O seu netinho Tá bem? Que 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 netinho? Ah O O Karuto? B B B B Caruto? Sim Eu Eu sou Avô? Uhum Parece que alguém vai ser apelidado de avô, né? Avô Boruto? Avô Eu sou o Bivo Meu Deus Cadê a Sarada? Eu preciso conversar com ela Ih Sarada Ih Faz tempo que eu não vejo ela Como assim faz tempo que você não vê ela? Depois que você adormeceu Ela disse que queria passear por aí Eu vou ter que ir atrás dela então? É Basicamente Se você quiser falar com ela Ai Tudo bem Vamos lá Eu quero conversar com meu filho agora Ai meu Deus Quanta coisa